Fala pessoal, tudo bem? Se você deseja adquirir o curso Amigurumi 2.0 Simplesmente Amigurumi 2.0, eu peço para você estar tomando um devido cuidado Por causa de falsificações, está tendo várias falsificações desse curso Então eu peço para você ficar até o final desse vídeo, preste bastante atenção Para que você não caia em nenhum tipo de golpe Lembrando, eu estou aqui no site oficial do curso Simplesmente Amigurumi 2.0, esse site aqui é o site oficial Onde você vai estar tendo acesso a todas as técnicas, todos os materiais necessários Para que você consiga estar tendo resultado, que você consiga estar fazendo seus Amigurumi Aqui tem um vídeo de apresentação, é importante que antes de você estar adquirindo Assista esse vídeo, que nesse vídeo aqui vai estar explicando para você Como que realmente funciona esse curso É um curso que vai com mais de 4.000 receitas de Amigurumi Para você estar podendo fazer os mais diversos Amigurumi Que você achar melhor Aqui tem alguns aqui de Amigurumi que você goste lá Aí você vai estar aprendendo a fazer Tem depoimentos, é um curso que tem depoimentos Que vai estar realmente ajudando você a aprender mesmo E fazer curso com acesso vitalício Isso é muito bom, você ter um curso com acesso vitalício Porque você não precisa ficar pagando ali de 6 em 6 meses ou de 1 ano em 1 ano Então isso é muito legal Você vai estar tendo acesso a um aplicativo Um aplicativo aí para você estar realmente conseguindo ter resultados, sucesso com o Amigurumi Esse curso de Amigurumi Aqui tem vídeos, aulas aí para você iniciante Pode ficar tranquilo, você que não sabe Não tem nenhuma noção de como fazer É um curso que vai estar aí pegando pelas mãos Mesmo ensinando você a estar fazendo os Amigurumi da melhor forma possível E tem um certificado, assim que você terminar o curso Você vai estar recebendo um certificado E você ganha também adquirindo Simplesmente o Amigurumi 2.0 No oficial você ganha esses bônus aqui Tem esses bônus aqui Que você vai estar recebendo Lembrando, esse curso é um curso online Você não vai estar recebendo nada em sua casa É assim que você colocar o e-mail lá É importante que você coloque um e-mail adequado Um e-mail que você já tem costume Para você estar recebendo acesso nele aí Através desse e-mail É um curso que está em promoção Ele pode a qualquer momento voltar ao seu valor normal Que era de R$297 Ele está saindo agora por R$59 Então você que realmente deseja aprender E fazer Amigurumi é uma ótima oportunidade Nesse momento muitas pessoas estão abraçando essa oportunidade Você também não pode estar perdendo Beleza? E devido ao grande sucesso do Amigurumi 2.0 O que está acontecendo? Está tendo muitas falsificações Tem vários sites aí Que estão vendendo de forma falsa De forma pirata Esse curso E por isso que eu resolvi estar fazendo esse vídeo aqui Para estar ajudando você a não estar caindo nesse golpe Ajudar você a não cair nesse golpe Adquirindo aí o produto de forma falsa O curso aí de forma falsa E você não está conseguindo aí ter seus resultados Eu vou estar deixando Um link aqui abaixo Está na descrição desse vídeo Do mesmo site Que esse mesmo site Que eu estou mostrando para você É o site oficial aí Eu fiz a pesquisa antes de estar Fazendo esse vídeo Eu procurei muito a respeito Tive contato com pessoas que adquiriram o curso E por isso que eu resolvi estar fazendo esse vídeo Para estar passando essa informação muito importante para você Lembrando Quer realmente adquirir o Simplesmente Amigurumi 2.0 Oficial Link aqui abaixo na descrição E no primeiro comentário Então é isso aí Espero que esse vídeo possa ter te ajudado Vou ficando por aqui Um grande abraço Até mais